E aí galera, vamos aí, mais um dia, mais uma aula, mais atividade, mais grafos, né? Então essa aula eu vou tentar ser um pouco mais curta, porque a última foi muito longa, né? Demorou 40 minutos, então quero que as aulas sejam no máximo de 20 a 30 minutos, sei lá, idealmente mais perto de 20, tá bom? Então vamos lá, sem muita delonga. Deixa eu colocar aqui. Beleza, então vamos aqui colocar o cursor como um lápis, porque senão não enxerga o cursor. Beleza. Bom, então hoje a gente vai continuar falando de florestas e árvores, né? Então hoje a gente vai falar mais de árvores, mas a gente vai começar com alguns exercícios, tá bom? Na definição da aula passada eu dei, estava errada essa definição. Eu dei uma modificada, né? Se vocês observarem. Mas eu ia dizer que um vértice é rei, se ele é alcançável por todos os outros vértices, mas na verdade é se ele alcança todos os outros vértices, tá? E então aqui tem o torneio tamanho 5. Aqui ele está marcando dois reis, mas existem outros, tá bom? Por exemplo, esse cara aqui. Esse aqui não é, eu acho. Um, dois, um, dois, um, dois. É sim, também. E esse aqui? Um, dois, um, dois. Não é, né? Esse aqui não é. Beleza? Então eu tinha colocado a pergunta Se era verdade, se todo torneio, que todo torneio tem um rei. A resposta é sim. A gente precisa provar, tá bom? Então, pra gente começar, você pega um vértice x. E essa prova da gente vai ser o seguinte, ela vai ser uma prova meio que por exaustão, ou seja, uma prova direta. Então, o que a gente quer mostrar é que sempre vai existir um vértice rei. Então você pega x. x pode não ser rei. Se é rei, acabou, não tenho que provar. Mas, se ele é rei, significa que ele tem um vértice y, que é o predecessor dele. O que é que é o predecessor? É que basicamente aponta pra ele. Então, vamos aqui pegar a vizinhança de entrada de x e a vizinhança de saída de x. Então, isso quer dizer que todos os caras vêm pra cá. A primeira observação é que não existe nenhum arco assim. Por quê? Porque se tivesse, x seria rei, né? Porque, basicamente, o que eu teria é isso aqui, né? Desculpa. Aqui assim. Se eu tivesse um cara vindo pra y, ele seria rei, né? Porque senão, porque seria o quê? 1, 2. Então, ele não pode ter essa aresta aqui. Tá bom? Então, o que acontece? Com isso, eu tenho uma parecida de observação. Então, todos esses versos que estão aqui, eles são... o y só tem caras saindo dele. Eu não sei o que é que tem aqui dentro, mas eu sei que todos o y estão saindo pra todos os vizinhos de x, de saída de x. Tá? Então, com isso, eu tenho o quê? Eu tenho que o meu grau de saída de y é estritamente maior do que o meu grau de saída de x. tá? Por quê? Porque todos os caras aqui, eu tenho que ter saída de y e ele também chega em x. Então, ele é pelo menos o maior. Ele pode ter outros aqui pra dentro, mas isso não tem muito a casa. Beleza, então, se y... Então, beleza. Então, tem essa configuração bonitinha. Aí, a pergunta é, então, o y é rei? Não. Ou sim. Se y é rei, acabou. Achamos um cara rei que é o y. Se y não é rei, esse é o fato interessante. A gente pode pegar o y e fazer a mesma construção que a gente fez com o x aqui e achar um z. E achar, sei lá, e assim vai até em algum ponto, como esse cara aqui são estritamente maior, em algum ponto isso tem que acabar. Por quê? Porque o grafo é finito. Tá bom? E aqui eu estou sempre aumentando. Então, se eu estou sempre aumentando, em algum momento esse cara vai acabar. Então, como ele é finito, vai existir um vértice que eu não vou conseguir ter essa relação e se eu não tenho essa relação, significa que ele é rei. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Fica como exercício pra vocês formalizarem essa construção. Essa prova. tá bom? Agora, vamos lembrar, vamos relembrar o outro exercício que eu deixei pra vocês que é a caracterização de árvore. Tá? Então, antes de falar porque tem uma árvore, antes de falar a caracterização, vamos lembrar que é um gráfico conexo. Se a todo vértice, ou todo pai de vértice, culpa, existe um caminho entre x e y. Isso é a definição de ser conexo. E o árvore, definição, é de ser acíclico e conexo. Então, isso significa se eu tenho aqui um bocado de vértice, eu tenho que, necessariamente, eu não posso ter isso. Porque aqui eu estaria formando um ciclo. Então, eu teria que vir pra cá, sei lá, daqui, pra cá não posso, porque senão forma um ciclo. Pra cá, aqui eu pudei pra cá, tá bom? E você pode observar que todo par tem um caminho. Tá bom? Beleza. O teorema era o seguinte, T, ó, tá dizendo que todas as afirmações são equivalentes, ou seja, são três caracterizações para a árvore. Então, se T é uma árvore, ele tá dizendo que é equivalente a dizer que todo par o V existe apenas um caminho. Ou seja, tem que existir um caminho, certamente, porque é correto. Então, a prova de 1 para 2, lembrando que pra formar que é equivalente, ele tem que mostrar que todo mundo vale pra todo mundo. 1 para 2 é direto, certo? Porque existe apenas um caminho significa dizer que ele não tem ciclo. Porque imagina que a gente tem x, y. Certamente, ele iria ter um caminho pra y. Né? Porque ele é, por definição de árvore, ele é conexo. Então, ele tem que ter um caminho entre todos esses caras. Se existisse outro caminho, nem que seja, sei lá, vem até aqui, daqui caminha e vem pra cá, isso aqui, ó, é um ciclo. Então, certamente, ele não pode ter dois caminhões, dois par diversos. Tá? Daí, o 2 por 3, por que 2 por 3? Por que eu não provo 1 para 3? Porque 2 por 3 eu achei mais fácil, mas você poderia provar também. Tá? Então, t é minimamente conexo, ou seja, qualquer aresta de t, t menos e é desconexo. Ou seja, t menos e quando eu arranco uma aresta dele. Então, qual é a minha afirmação? É que se eu tenho um caminho de x, se eu tenho apenas um caminho de x pra y, isso quer dizer que se eu arranco essa aresta aqui, eu desconeco o gráfico. Por que? Porque se eu não desconectasse quer dizer que existiria outro caminho pra cá. Mas a gente, como a gente sabe por hipótese de 2, não existe, só existe um caminho. Tá bom? Agora, 2 pra 4. Por que não 3 pra 4? Eu acho mais fácil 3 pra 4. Tá bom? Novamente, 4, deixa eu pegar aqui um caminho preto, azul. Novamente, se eu só tenho um par exatamente, né, apenas 1, de x pra y, o que é que acontece? Ele tá dizendo aqui que tem maximalmente a círculo. O que é que significa isso? Significa se eu adicionar qualquer aresta entre dois vértices cada, vai formar um círculo. Isso é óbvio, certo? Porque, por exemplo, imagine que eu tenho um x, y, eu tenho o caminho, e eu adiciono essa aresta. Tá? Isso aqui me dá o que? Um círculo. Isso, eu posso, essa argumentação, serve pra qualquer par. Tá bom? Então, eu tenho que 1 implica 2, 2 implica 3, e 2 implica 4. Pra 3 implica 2, eu acho bastante fácil, certo? Porque, esse não é direto, esses 3 aqui são super direto. Mas, o 3 implica 2, você tem que observar o seguinte, a prova 3 para 2, ela é bastante direta, tá? Como é que eu poderia fazer? Se eu ser minimamente conexo, ou seja, se eu arranco uma aresta, desculpa, fazer assim, se eu arranco uma aresta, e isso aqui desconecta o grafo, significa que, os conjuntos vértices aqui, só existia um caminhão entre eles dois, entre, esse cara, e esse cara, aqui, tá? Essa dá um pouco mais de trabalho pra formalizar, mas basicamente, você pode mostrar isso pra todas as arestas, tá? Qualquer aresta que você fizer isso, você vai observar, então, que você não forma um ciclo, ou, desculpa, você não, você não tem como ter outro caminhão, porque, se você desconecta, se você tirou aqui, desconectou, quer dizer que não existe um caminhão entre vértices de, desses dois lados distintos, tá bom? 2 para 1, novamente, é direto, tá? Então, ele tá dizendo que, para todo par, existe apenas um caminhão, isso, define já que ele é conexo, né? Então, existe apenas um caminhão, para todo par, então, ele é conexo, e se ele existe apenas um caminhão, quer dizer que, eu não consigo, fechar um ciclo, tá? Então, eu não tenho um ciclo, então, ele é acíclico, então, por definição, ele é um arco. Por último, 4 para 2, eu tô querendo dizer que, se ele é maximalmente acíclico, ou seja, não contém ciclo, mas, se eu adicionar, vai ter um ciclo, né? Então, novamente, qualquer adição dessa, x, y, de escada x, de escada y, ele vai me dar um ciclo, isso significa, que se eu arrancar, eu ainda tenho outro caminho para cá, então, isso tá me dizendo, que eu, tenho exatamente o caminho, e eu não poderia ter dois antes, por quê? Porque, se não, ele não seria acíclico, tá? Então, esse tipo, o que é que a gente fez aqui, né? A gente tem a afirmação 2, a 1, a gente mostrou, a ida, e a volta, a 2, a gente mostrou, a ida e a volta para 3, e a 4, também a gente mostrou, a ida e a volta. Então, como é que eu sei que 1 implica 4? Porque 1 implica 2, e 2 implica 4, tá bom? Beleza, a gente tem um exercício agora, que eu gostaria que vocês provassem, o exercício é para ser simples, tá? Então, eu quero que vocês usem a técnica de indução, para mostrar que, a quantidade de, se um grafo é conexo, a quantidade de arestas dele, é sempre maior, igual do que n-1, tá? A indução em n significa, lembrando, você tem que provar a base, e aí você tem um vértice aqui, você supõe que você arranca ele, aí você usa a hipótese de indução aqui dentro, e como ele é na conexão, você tem algumas arestas aqui, e você tem que saber como reconstituir ele, para dizer que esse valor bate, tá bom? Aí, dada essa técnica, eu quero que vocês usem a mesma técnica, né? a mesma prova, na verdade, adaptar a prova, para mostrar que se G é uma árvore, então, esse cara vale na igualdade, né? Então, isso, eu gostaria que vocês tentassem fazer, adaptando essa prova daqui de cima, tá bom? Beleza. E por último, eu quero que vocês, deem um argumento, né? Porque essa aqui, a prova é meio trivial, mas, que todo gráfico conexo, contém uma árvore geradora. Primeiro, vocês tem que relembrar, que aqui é uma árvore geradora, para poder assim, relembrar, para poder conseguir provar isso aqui. Tá bom? Bom, por último, o último assunto do dia, a gente vai falar desse negócio MST, né? MST significa Minima Spanning Tree, né? Que é a árvore geradora mínima. baseada em um seguinte problema. Imagina que você tem que construir rodovias, ou trilhos, ou links de rede, sei lá, interligando cidades ou objetos. Mas, a gente deseja garantir que essa coisa seja conexa, todo mundo se conecte, mas gastando o mínimo possível. Então, a primeira coisa que a gente faz, é observar dois problemas. A primeira pergunta é, como é que a gente modela custo? Ou peso, né? Como faz? Custo pode ser peso, dependendo de como você aborda. Isso aí. Então, a primeira observação é, dado um grafo, eu vou associar uma função peso às arestas de G. Tá? Então, essa função aqui, ela vai dizer o seguinte, em outras palavras, a nomenclatura que a gente usa, é algo assim, a gente diz que essa arestas tem peso 2. Você quer desenhar um grafo, x e y. Então, aqui a gente está dizendo que, si de x e y, é igual a 2. Tá? Então, você pode associar qualquer real. Então, isso, é tranquilo. Entende? Depende da aplicação, você só basta aplicar, colocar números positivos, os outros só inteiros, aí depende muito. Tá? Então, você vai associar a cada aresta um peso. Então, como é que você pergunta, qual é o peso de um grafo? Então, você vai ter um subgrafo H, de G, e o peso, o custo dele, vai ser exatamente a soma dos custos das arestas, né? Então, imagina aqui que você tem, vou desenhar um grafo aqui, bem trivialzinho. Tá? Então, aqui você tem um, opa, um, dois, três, quatro, quatro, um. E aí, o seu subgrafo, vai ser esse aqui. Né? Esse vai ser o seu, opa, deixa eu botar aqui. Esse cara aqui, é meu H, e o meu FI, de H, vai ser exatamente, dois, mais três, mais quatro, dá quanto? Dá nove. Certo? Então, esse é o custo do meu grafo H. Beleza? Essa é assim que a gente modela custo. E a segunda, beleza, dado que a gente modelou isso, a segunda pergunta é, qual é a solução para a questão acima? Tá, se eu quero conectar, e tem duas coisas envolvidas, a gente quer conectar todo mundo, e quer conectar com o custo mínimo. Tá, conectar todo mundo, imagina que todos os custos são iguais, então bastava a gente procurar uma árvore geradora, certo? Porque aí todo mundo teria só um custo, e a gente teria a menor quantidade de arestas possível. Né? Porque como a gente viu, se qualquer aresta que a gente adicionar, mais gera um ciclo, e nesse caso o ciclo seria mais custo, porque as coisas já estariam conectadas. Óbvio, né? Que nem sempre é bom se deixar conectada apenas com a via e tal, mas tudo bem, pra gente, o nosso problema aqui é só isso. Tá? Então, só que quando a gente tem uma árvore geradora, quando a gente coloca peso no nosso sistema, a gente pode ter várias árvore geradoras, então a gente vai procurar a árvore geradora mínima, né? Aqui, a árvore geradora que somando os pesos dá o menor possível. Tá? Então, a árvore geradora de custo mínimo, é o que a gente chama de Minimum Spanning Tree, né? Que é a MST. Tá? Então, a definição é dado G, um grafo, e FI, uma função de peso, das áreas de G, dizendo que um subarv, que é um grafo conexo, opa, aqui faltou a seguinte observação, grafo conexo, porque se não for conexo, certamente não vai ter uma árvore geradora. Tá? E aí, o que a gente está procurando, a gente diz que uma subarv, que uma subarv geradora T é mínima, se o seguinte acontece, ela é o que tem o menor peso, dentre todas as subarv geradoras de G. Tá bom? Isso, vou dar só um pequeno exemplo, pra vocês entenderem, e nem sempre, a árvore geradora mínima, ela é única, tá? Mas aí, eu vou deixar pra vocês brincarem, um pouco, fazendo o desenho. Tá? aqui eu vou botar, um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, Então, na minha cabeça, vai ser mais fácil, porque eu meio que já tenho um algoritmo na minha cabeça, né? Mas, então, eu vou escolher, um, dois, três, quatro, opa, dois, desculpa, aqui é, um, aqui eu escolhi dois, dois, três, quatro, tá? Então, eu tenho, essa possibilidade, pra, que teria o custo, dois, três, quatro, sete, onze, então, fio de t, ser igual a onze, nesse caso. Tem outra solução? Ah, deve ter. Por exemplo, se eu troco esse três, por esse três, não, aí não dá, né? Porque, esse cara aqui ficaria isolado. Mas, não penso, eita, escrevi tudo aqui. se eu fizer, um, dois, dois, eu acho que talvez essa seja a mínima. Ah, não, posso trocar esses quatro, aqui, Posso fazer assim, trocar esse quatro, porque esse quatro vai ter o mesmo custo, vai ser outra refrigeradora. tá bom? Bom, é, por hoje é só, tá pessoal? Só pra gente fechar esse assunto de, de arvore geradora, de árvores, realmente é um assunto simples, só que, essa parte de, o In-Spain Tree, você pode dizer, ah, é muito simples e tal, mas, esse é um desafio muito grande pra parte de algoritmo, tá? Na verdade, existe algoritmo bastante eficiente, e, eu não, a gente, como eu falei, a gente não vai comentar aqui, mas na próxima aula, a gente vai apresentar algumas representações, algumas ideias de algoritmo, tá bom? Essa de In-Spain Tree, é um dos algoritmos mais, bem famosos, que é, tem dois algoritmos bastante conhecidos, que é Trim e Kruskal, tá bom? Então, por essa, por enquanto, como eu disse, esse vídeo tinha que ser um pouquinho mais curto, espero que, esteja todo mundo em dias, tá? Eu botei a caverinha agora aqui, pra vocês não esquecerem, de, estudar, todos os exercícios, tá? Porque senão, vai ficar acumulando. Lembrando que no livro, tem muito mais exercícios, disponíveis pra vocês. Beleza? Então, acho que por hoje é só. Tchau, tchau, valeu!